Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na casa da minha tia, que é aniversário dela e da minha prima E a gente vai comemorar aqui com eles mais um ano, né? Que eles estão fazendo... Mais um ano que elas estão fazendo, comemorando E aí eu vou aproveitar e vou filmar um pouco aqui pra vocês Espero que vocês gostem, deixe o seu gostei Se inscreva no canal e bora pra mais um vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Deixa eu ver o que que é... Que raiva do rio Vai, 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 vai... É, 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 é Apoio do da Yard Apoio do Cheque Vou entrar no Reina Apoio do Jardim Apoio do Jardim Tira Vai, 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 o Cheque, o Cheque Eu aguento isso, é o presente ali do Richard. Aí vem com uma caixa dessa. Que dia que você vai? Que dia que volta? Gente, mami está aqui. Só fica no Wi-Fi? O que é isso, mãe? Não, não. Larga disso. Não, eu estou aqui, vou tirar umas fotinhas, gente. Também com vocês, gente. Aniversariante. A minha irmã mais nova, aniversariando hoje, gente. Mais nova, gente. Mais experiente, tá, gente? Temos carnes aqui, ó, para churrasco. Tá um pouco escuro aqui, mas acho que dá para vocês verem aí, né? Olha, a gente dá umas óculos. Um abraço, gente. Parabéns, está lindo demais. Espera aí, lá. Quem chegou depois dá oi, gente A Nayara lá no canto A Letícia distraída com o presente Ela tá entregando o presente lá Estou distraída Estou aqui distraída, hein, gente Tudo bem? Isso, a todo mundo de óculos A minha tia já é o óculos do dia a dia Ficou uma gracinha, não ficou? Aqui o bom que agora tá fácil fazer decoração É arco desconstruído Essa aqui também é aniversariante, né? Quantos anos você tá fazendo? Nove Nove Mostra aqui o que você ganhou Olha, gente Toda dona de casa gosta do negócio desse Deixa eu mostrar pra vocês onde que ficou o sofá que era da Letícia, gente Olha, ficou certinho essa sala aqui, ó Da minha tia, ó Olha como que ainda sobrou bastante espaço E aí ficou de frente aqui pro rack, ó Tá vendo? Ficou ótimo aqui Hein, Letícia? Não ficou bom o seu sofá aqui? Aí, gente, o sofá que eu vendi, ó Minha tia ficou linda na sala dela Ficou ótimo aqui, ó E o espaço ficou bom Ainda sobrou bastante espaço Ela achou que ele tá apertado Não ficou normal Pois é A sala dela é muito grande E bom que ficou lá, de frente pro rack Até a mim e mei Contra uma teleta Até a mim e mei Mostra aqui o que eu te dei Que eu não mostrei ainda não, gente Eu dei uma boleira pra ela Demais Ai, que bom, hein Esse sofá dela é muito grande Não vai caber, não Depois eu tô assim De negra Aí usou o tamanho da sala Ficou ótimo Ficou muito bom, hein Ficou ótimo Ficou muito bom Aqui, gente A tia usa um óculos sobre outro óculos Vai ficar de fora da decoração Ai, meu Deus Não seja por isso Quem foi ainda que está aqui? Oi Ah, isso aqui tá em todas, né Até no atacadão foi fazer compra O Rafael tá lá, gente Toda? Em todas Só fica atrás da gente Cadê Camilete? Tá bem trabalhando Nossa Aí o marido vem E larga a esposa trabalhando Fazer o que, né O marido tá no fero Tem que aproveitar o final Gente, não tá nem na hora de comer Eu ainda tá catando a batata Pelo amor de Deus A provadona Se tiver ruim Aí não serve não, né Tá bom ou não? Tem que comer a outra metade Pra saber se tá bom Pera aí Pra confirmar o sabor Tá ótimo Olha, minha tia Minha tia bicou ele aqui Olha lá Todo mundo quer experimentar agora Tem que ter essa batata Gente, quem fez essa batata? Tinha que ser a dona Claudionis Nossa, a batata é maravilhosa Agora todo mundo quer experimentar a batata Aquelas batatinhas em conservo Olha aqui, gente Aquelas batatinhas em conservo Olha só E aqui tem um arroz também Olha que lindo esse arroz Bem colorido Com passas que eu amo Mais um presente Mais um presente Essa tia tá igual eu Tudo ela tava precisando Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui de perto Nossa, que luxo Isso é mais que 10 reais Isso é mais que 10 reais Olha o alívio que deu Gente, é massa Pobó Que delícia Pobó Gente, alô É mais que 10 reais Tem que fazer mais aniversário É, né? Nossa, que lindo Olha aqui Olha aqui Isso é muito mais que do Não, o amigo oculto já acabou, gente Já estamos em outra festa Aqui é o quartinho da minha prima, gente O quartinho da Ana Luísa Olha só onde que a Laura tá, gente Fazendo QP ali, ó Continha no QP no quadro Nó, Laura Um desse grandão ia ficar bom, hein? Lá em casa Não, eu vou ter muito espaço Pra escrever O meu é muito pequeno O seu é pequenininho, né? Esse daqui é grandão Nossa, esse é grandão, gente Olha só Tudo que a Laura gosta é um quadro A tia Bernardin Dá oi no canal da tia É, o que é que as meninas têm que fazer? Deixa a vó doa no lugar Que a menina tá lá e a tia é tia Isso A Helena tá aqui, ó Filhinha da Nayara E esse aqui é meu primo Vitor Oi, gente Olha quem chegou Por que você fica tímido quando tá filmando? Não, vem cá no mais claro Aqui tá muito escuro Gente, essa timidez toda é só quando tá filmando, tá? Porque não é assim, não Tem nada de tímido Dá oi pras meninas Agora dá uma piscadinha Vou tirar uma foto aqui, ó Fala, X Peraí, deixa eu filmar aqui Fala, X É foto não, tá gravando? Ah não, ainda de novo Gente, essa empadinha aqui, ó É de leite condensado Que a Nayara fez Eu acho que tem que ter receita Lá no canal dela Vou deixar o canal dela aí Pra vocês irem lá, tá? Pegar a receita Vou experimentar aqui agora Muito boa Eu nunca fiz empada de jeito nenhum Nem doce, nem salgada Essa aqui tá muito boa, viu? Gente, que a Nayara que fez essa empadinha Tá uma delícia E tem receita Não tem, Nayara, no seu canal? É, gente, é uma receita mais antiga Uns vídeos mais antigos Mas tem receita lá assim Você pode ir lá conferir Eu vou procurar o link Vou deixar aqui, tá? Pra vocês irem lá fazer empadinha Que é uma delícia Tenho certeza que vocês vão gostar Vão mesmo, gente É fácil, rápido, prático, gostoso Eu nunca fiz empadinha E, na verdade, eu nunca nem comi ela doce E eu tô surpreendida É, eu vou gostar Nossa, tá muito boa, viu? O Claudio não apareceu ainda, gente? É, gente Que isso? Não pode ficar de fora, não Tá lá fora, chupar Tá lá fora, não Ainda não sai, não Tá igual ainda, só quer comida? Já chega e fica em pé da churrasquinha Pro melhor lugar Vai tá devagar, churrasquinha Aí vem pra dentro Olha só, aqui é o quarto da minha tia Ela mudou pra cá recentemente Tem algumas coisas pra fazer ainda Igual aqui, ó É uma suíte, né? Tem o banheiro aqui, ó Só que ainda tem que fazer o acabamento Tá na cerâmica Mas tem polvar, zap, essas coisas Mas tá uma gracinha aqui, gente Tá bem arrumadinha Vou dar a roupa dela aqui E aqui alguns presentes que ela já ganhou A boleira que eu dei, né? A Letícia deu esse mini triturador manual Que é igual o meu Igualzinho o meu, ó Rosa Minha mãe deu essa rasteirinha, né? Minha tia... A Nayara que deu esse... Essa colônia aqui, ó A Nayara deu Minha tia deu ela uma blusa A minha outra tia deu esse jogo aqui pra ela Com essas xícaras E ela ganhou um relógio também, ó Que a minha tia deu pra ela Esse relógio daqui Letícia vai comer Vamos lá, né, gente? Olha, tá... Ficou legal esse arroz Esse arroz tá tão bonito, né? E eu amo arroz com passas É em conserva que a mãe fez Ficou uma delícia Olha que gracinha essas panelinhas, gente Tão bonitinha Pequenininha Que gracinha É... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E o Thiago está aqui com ela O Thiago está aqui, gente Ele está aqui Sempre falo que o Thiago não participa Ele participa sim, gente Ele é tímido Pois um dia a sua morte Trouxe vida a todos nós E o seu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz que a outra hora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E o prazer em seu nome Já te entende E te dar o louvor que é devido Por isso estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Quem está aqui com a tia? Fala oi Mas vai lá na Laura Fala oi Ê linda Você quer ir lá na Laura? É? Você gosta da Laura? Gosta? Gosta muito? Fica tímida, né? Acabamos de chegar em casa Tava tão divertido lá Gente, quando junta essa família Nossa, vocês nem imaginem É bagunça na certa, né? Vocês viram lá que eles já gostam De um violão Já pega, sai cantando E todo mundo fica aquela risaiada Aquela gritaria Mas graças a Deus Foi tudo maravilhoso Tava bem gostoso lá Nos divertimos bastante E vamos ficar por aqui, tá bom? Vou despedir aqui de vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei E se ainda não for inscrito Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau É nóis que é heróis E até o próximo vídeo